Rocco do Caos, Cidade Negra Yes, this is Kino from the band Big Mountain Homensagueron, One Love Bring the music to the people, come in Ah, se eu soubesse que seria assim Eu não pediria outra chance, não Felicidade está longe de mim E é só tristeza no meu coração O mundo não aprendeu a amar Somos vítimas da solidão Talvez seja melhor eu lutar Do que sofrer com essa situação E ele me disse que seria assim Um povo humilde, mas sem compaixão E eu te dou todas as palavras Pra que o verso toque no coração So that it touches into the heart Into the heart Coração Que toque no coração Into the heart Oh, how could this be the life I know I was begging for a second chance Happiness seems so far away How I wished in my heart for a brighter day Oh, where was the song If this world cannot learn to love Then how can I come to sing my song Was it better just to give it up Was it better just to give it up Instead of suffering the situation And then one day Rasta come and say Rasta live in a righteous way He showed me the gift of the word So that the music touches into the heart Coração So that it touches into the heart Into the heart Coração Que toque no coração Into the heart So that it touches into the heart Não me peça nada desse mundo Que não poderei lidar Se você quer o sentimento mais profundo Talvez eu possa te ensinar